Fala galera, pessoal curte o canal Dicas e Pescas, hoje vou dar mais uma dica para vocês aí, é isso aí, pessoal curte pescaria com wiscas naturais, vai gostar muito dessa ideia aí, tá? Então, solta a vinheta! Bom galera, vamos começar agora a fazer mais uma confecção aqui, tá? Bom, você já foi muito a festinha aí de criança e tal, já recebeu esses brinquedinhos aqui, né? Na realidade é uns tubinhos que vem com doces, né? E a minha filha participou de um, né? E tal, né? E teve uma sobrinha nossa e ela pegou bastante desses negocinhos aqui para comer, né? Também para brincar, né? Tem até aqui o... Para soltar a bolha de sabão, tá? Aí, pensando nisso aqui, né? Tem até uns azulzinhos e tal, né? Se quiser colocar uns azuis e tal, para menino, né? Não é só para menina? Eu pensei, né? E falei para ela assim, olha, ela vai pescar comigo, quer passar aquele camarão e tal, naquele elástico lá, que ela estricou e ela sempre acaba enrolando isso aqui, né? Eu pensei, vou fazer um porta, né? Um porta elástico para ela não ter mais problema e vai ficar legal porque a tampinha vai ser azul. Já até tirei aqui, ó, para ficar mais fácil. Então, eu peguei um desses aí que veio, que é o de bolinha de sabão, que eu achei legal. Aí, perguntei para ela se ela queria ficar com o desenhinho na frente. Ela falou que não, que podia tirar porque vai molhar e estraga. Desperta, né? Então, a gente vai tirar aqui, ó, o decalque. Depois, eu vou dar uma limpada melhor aqui, né? Eu estou sem pano aqui, mas está saindo fácil. Está meio melado da cola, né? Vou tirar aqui. Ó, já está até desbordando mesmo. Está saindo fora. Deixa eu até pegar um pano aqui. Vou tirar já, vou aproveitar, vou tirar. Eu não vou tirar agora, mas vou tirar já porque está meio grosimento. E para trabalhar vai ficar ruim. Bom, galera, você vai precisar disso aqui como ferramenta, né? É, para o primeiro material, né? Então, você vai precisar disso aqui, né? Primeiro material, né? Com tampa, né? É um cadarço, gente, de mais ou menos aí uns 60 centímetros, 50 centímetros. Eu prefiro meio que longo, porque a pessoa tem mais mobilidade, né? Vai ficar pendurado no pescoço. Então, é melhor. O elástico, óbvio, né? E você pode fazer o fúrgula com isso aqui com prego quente, tá? Então, criançada, deixa isso aí para o papai e para a mamãe para fazer, ok? É, ou com uma broquinha fina, tá? Ou até mesmo com uma chave de fenda, furando e tal. Mas aqui eu tenho o ferro de solda. Então, para mim é mais rápido. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu já vi mais ou menos como é que é o cadarço. Vou pegar de um lado, já vou fazer um furo. Bem aqui, ó. Que é só encostar. Ok? De um lado. Aí já vejo mais ou menos o outro lado para ficar por igual. Quase no nó, beleza. Pronto. Nada mais que isso. E vou pegar a minha tampa. Tem até um lugar aqui mais fácil, ó. Vou me pegar aqui, ó. Rapidinho eu faço um furinho. Pronto. Só isso aqui, ok? Já vou até desligar aqui a minha... Meu ferro de solda. Porque isso aqui é um perigo ficar quente aqui. A gente se distrai e acaba se machucando. Bom. Gente, é isso aqui. Nessa parte é só isso. Vou esperar secar um pouquinho mais. Aí eu vou pegar aqui com o meu alicate de bico. E vou tirar só o excesso. Isso aí é fácil, ó. Ó. Só quebrar ele já. Já sai, tá vendo? Se quiser pode passar até um... Como é que se diz? Uma lixinha e tal, mas não é necessário. Ó. Tá bem bonitinho. Tá vendo? Ok. Pronto. Pra tirar o excesso. Ok? Fez isso aqui. O que que eu faço? Eu pego... Meu cadarço. Põe uma ponta pra dentro aqui, ó. Tá longe? Pego com o meu alicate. Puxo essa ponta. Pego a outra pontinha aqui. Já coloco aqui dentro. Meu alicate aqui. Puxo a outra ponta. Só pra fazer isso aqui, ó. Vou dar um nó. De quatro pontas que ele não escapa. Quatro, duas voltas já é o suficiente. Ok. Ok. Passou. Passou. Tem a pontinha. Aperto bem. Aqui. Vem? Pego o meu elástico. O que que eu faço? Deu um tanto bom aqui, ó. Passo pelo furo. Pronto. Passo aqui. Puxo um tanto legal. Pra não correr. Aqui. Pronto. Pego os nó. Puro lá pra baixo, ó. Assim. Pronto. Aqui. Aí eu pego aqui. Quando acabar o carretel, é só ela puxar, ó. Por aqui, já tira fora o... 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 O carretel do... Do elástico. Clicou. Aí eu puxo. Vou ver se não tá pegando, não. Pronto. Aqui, ó. Aí ela vai puxando aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem que o fio é muito... Ó. Vai puxando. E amarra o peixe. Estoura. E já deixa pronto pra usar. Ok? Deixa eu jogar aqui fora. Aí. Aí tá aqui, ó. Ela põe no pescoço. E... Pronto. Já tem o seu porta elastricô feito aqui. Em casa. Pelo papai. Ok? Tá dada a dica aí. Fácil, né, galera? Então, faça aí pra sua filha, pro seu filho, pra você mesmo aí que quiser pescar aí. Na hora de ficar fazendo o nosso tricô aí. Não ficar perdendo a linha. Toda hora tem que ficar caçando onde é que ela tá. Então, fica a dica pra vocês aí. Dá uma curtida na nossa página aí, no Facebook. Quem quiser entrar no grupo Dicas de Pesca, essa manhã é só mandar lá um salve lá que eu coloco você no grupo pra participar com a gente. Tá? No Facebook. É... Dá um joinha aqui pra ajudar o canal, né? Se inscreve também. Ajuda bastante. Comenta, gente. Deixa sua dúvida aí, tá? A gente vai... Com o tempo, a gente vai respondendo a todo mundo aí. Ok? E é isso aí, galera. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.